Agora o tempo, a semana começou com calor e predomínio de sol na cidade de São Paulo, Nalu. Pois é, a máxima por aqui foi de 27 graus. Bem, vamos saber então com a Tássia Sena como fica a previsão para amanhã. Segundo os meteorologistas, a terça-feira promete ser com chuvas passageiras em praticamente todo o país. Esquenta em todas as regiões, principalmente nas áreas em amarelo, como em Mato Grosso do Sul e também no interior do Nordeste. Chove bem forte nas áreas mais escuras, com destaque para a previsão de temporais no sul do país. O alerta é para os locais onde já choveu nos últimos dias, porque o solo está encharcado e novos transtornos podem ocorrer, como deslizamentos. É o que deve acontecer, inclusive, no Rio de Janeiro. Por lá, há condições para chuva forte na capital e na região metropolitana até quarta-feira. Amanhã, previsão de chuva volumosa também em todas estas capitais. Esfria e faz apenas 25 graus em Curitiba. No estado de São Paulo, a nebulosidade começa a aumentar amanhã. Daí, a umidade associada com o calor provoca pancadas isoladas. No leste paulista, temperatura amena de 26 graus em Campinas e também em Sorocaba e de calor com 28 graus em Caraguá. Amanhã, deve chover entre forte e moderado na Grande São Paulo. Na capital, o tempo muda um pouco. A terça-feira fica chuvosa, mas o tempo deve firmar já na quarta. Mesmo assim, as temperaturas diminuem. Na quinta, por exemplo, mínima de 17 e máxima de apenas 25. Tchau! Tchau!